Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui novamente em live para abrirmos muitas caixinhas no CSGO.net e tentarmos ganhar alguma skinzinha bem top. Eu estou querendo uma luvinha nova. Já vou deixar aqui, ó. Luvinha nova para o Saulo. Será que hoje vem? Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando, lives todos os dias na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. E todos os dias tem sorteio de faca para você. Sim, eu sorteio uma faca por dia. Inclusive, ontem eu sorteio duas facas em um dia. Amanhã eu vou sortear duas facas em um dia. É, no caso, é no dia... Vai lá, twitch.tv barra Saulo. Hoje nós estamos aqui com 700 dólares e 700 bônus points no site para a gente fazer muita zoeira. E eu vou mandar um salve para todo mundo que já está na minha live aqui. Eu abri live fazem 11 minutos. Vamos ver quem que já está presente aqui na live do Saulinho logo de cara. Vamos ver aqui. Ó, um salve para o Sede, um salve para o Joseph, um salve para o Cabelinho, para o Mook, para o Japa, Daniel, todo mundo que está aí. Senhor Skip. Salve, Saulão. Cupom Saulo, 35% de bônus. É isso aí, Black. Tamo junto. É nóis. Obrigado a todo mundo. Ó, 12 minutos e já tem 200 pessoas aqui na live. Vem para Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Cola que cola que cola. Vamos lá, galera. Eu estou com 700 dólares e 700 bônus points. E, mano, se você não assistiu o último vídeo do canal, eu conto de novo. Tem uma nova atualização aqui no csgo.net, onde vocês ganham todos os dias uma rodada nessa roleta. Então, você pode rodar ela uma vez por dia. Eu rodei já no último vídeo, que eu gravei agora há pouco. Então, eu não posso girar de novo. Eu não posso girar de novo, mas você vai poder. Então, entra pelo link que está na descrição, que você pode ganhar um desses prêmios aqui. A única coisa que eu acho que impede é que tem que fazer um depósito. Então, tipo, se você ganhar alguma coisa muito boa, vale a pena você depositar. E na hora que você for depositar, não se esqueça. Sempre que você for depositar. O link do site está na descrição. Entra no site que está na descrição, para não ir parar em nenhum site falso. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom. Qual cupom? Qual cupom, Adriano? Fala para mim. Qual cupom que é? Isso mesmo. É o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Aí, aqui embaixo, você coloca o valor que você quer depositar e deposita. Se você clicar aqui em adicionar fundos da conta, você deposita utilizando cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar por skins, você clica em com skins. E caso você queira depositar em viajadorisAP, que no caso é transferência bancária ou boleto bancário, você clica aqui. É, o boleto é bem legal, aqui não tem que colocar informação nenhuma, né? Só eba. Lembre-se sempre de utilizar o cupom SAULO, porque além de você ganhar os 35% de bônus no depósito, ganhar a rodada de bônus todos os dias diária, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro é de simplesmente uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar, é só depositar utilizando o cupom SAULO e mandar print no formulário que está aí na descrição. Quanto mais vezes você utilizar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos aqui, vamos correr atrás da luvinha. Hoje é dia de luva. Mas antes de qualquer coisa... Falenzinho, abençoa todo mundo, todo mundo flotando aí, abençoa todo mundo. F, F... Não, 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 F não. Profite, 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 profite. Eu acho que foi bom, eu acho que foi bom, eu acho que foi bom, mano. Ou não... É, 320, 320, até que foi ok, não foi ruim não. Vou abrir mais 3 do palenzinho. Não, a galera está fodando o F, não, não, não. Bom, deu ruim aqui, mas o LookTay acabou de dar sub. Tamo junto, LookTay, um salve para você aqui no vídeo, inclusive. Tamo junto, irmão. Tamo aqui, então, se a gente vender tudo com 1.100 dólares. 10 caixas da Blast. 10 caixas da Blast, para ver qual que vai ser a da fita. Da Liquidoli. Uuuuh. Eu acho que deu bom para caralho. 150, God, God. Vamos vender aqui. Boa, vamos abrir mais 10. Mano, acredite se quiser. Hoje eu depositei na conta da minha noiva. É... 100 dólares. Utilizei o cupom. Uuuuh. 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 É isso. É isso. Caramba, MidState, 200 e... Eu estou falando, essa caixa da Blast está insana, papito. Hoje eu depositei na conta da Má, aqui no csgo.net. Inclusive, eu fiz stories mostrando que eu realmente ganhei na conta dela. Vou mostrar para vocês, além do que eu ganhei aqui agora, mano. Ganhei a carambite. Respeito, rei do Profit. Vou mostrar para vocês na conta dela. Eu depositei com o meu cartão de crédito, 100 dólares na conta dela. Recebi 135. Por que eu recebi 135? Porque eu utilizei o cupom promocional saldo, né? Não sou bobo nem nada. Ganhei 35 dólares de grátis. Aí, ó... Fica vendo, fica vendo aqui. Vou entrar aqui no perfil da Má. Pera aí, pera aí, pera aí. Ó, a conta dela, tá? Fotinha comigo e ela aqui junto. E olha o que eu ganhei na caixa da Blast. Uma luva de 122 dólares. Foi tipo, só a luva já valeu a pena. Aí, a gente... O recebimento aqui ainda está pendente, ó. Ainda está pendente. Por quê? Porque a conta dela é recente. E só vai poder começar a receber trades amanhã. Então, amanhã eu vou retirar essa luva aqui para a conta dela. Para vocês verem, que não é fraude, cupom. Parceiro, não é fraude. Está top demais. Vamos que vamos, mano. Ganhamos, mano, essa caixa da Blast, tá? O estouro. Se você quiser abrir a caixa da Blast, o link do site está longe. Aí, na descrição. Ou então... Ah, nem fudeu. Nossa, eu achei que ia parar aqui, mano. E a galera da live para entrar no CSGO.net dá uma exclamação caixa. Ó, exclamação caixa. Tá, ainda estamos com 1.100 dólares. E ainda temos uma... Vende a Carambit. Vende a Carambit. Porque olha a loucura que eu vou fazer agora. Cinco caixas de louco. Tá, essa daqui foi... Mano, confia. Bora, 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 bora. 815. Mano, essa luva Hydra's Case Harded pode ser boa, viu? Vamos tentar fazer uns aprimoramentos com algumas luvas aqui? Inclusive, uma das luvas pode ser essa Case Harded mesmo. Para combinar com a minha Car Gold Jam. Dá para a gente tentar pegar essa daqui, ó. Tentar trocar uma Hydra por outra Hydra, só que mais caro. Claro que vai dar bom. Né? Ou não? 42%. Puta que pai, ô. 65%, mano. Boa! Conseguimos. Conseguimos. Perdemos bastante. Perdemos, né? Mas conseguimos a luva que a gente queria. Tá, para combinar com a AK. Já vamos pegar aqui 200 dolinhos. Safe, do safe, do safe. Agora, a gente ainda tem mais essas três luvas para tentar alguma coisa interessante. Vamos tentar pegar essa Kingsnate de 1.700 dólares? Claro que não. Óbvio que não, né? Eu não sou idiota. É, um pouquinho idiota sou, né? Vamos tentar outra Case Harded. Vamos tentar alguma coisa. Eu gosto de pegar essas Case Harded porque, às vezes, elas surpreendem a gente. Às vezes, elas vêm em Blue Jam ou Gold Jam, né? Seria legal. Vamos lá. 65% é essa M9 Case Harded. Ufa! Que chapa puta! 64% é uma para-cord Case Harded. Ah, mano. Não. Parei, parei, parei. Caralho, o promoramento tá me fudendo, mano. 260 dólares. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou vender isso aqui. Vai dar 262. Eu vou vir aqui na caixa de New Knives. Vou abrir uma New Knives. New Knives. O promoramento me trollou, mano. Uh! Se parar na Esqueleto, é God. Na Esqueleto é Profit. É Profit. Ó, 218. Mano, Esqueleto é uma faca sensacional. Eu tô pirando demais, mano. Eu tô pirando demais, meu Esqueleto. Ela, tipo, virou uma da... Mano, se pá que a Esqueleto atualmente é a faca que eu mais tô curtindo. Passa aqui, ó. Boa, uma Noma de Case Harded. Pode não compensar. É, não compensou. Porém, eu vou pegar ela porque vai que ela é uma Blue Jam ou uma Gold Jam. Obrigado? Já é um Profit, né? Case Harded, geralmente, eu costumo retirar. Porque ela é uma caixinha de surpresa. Às vezes, o valor dela não é aquele negócio... Mas, né? Bem o Pou. Tá ligado? Vamos lá, Case Harded de novo. Vamos tentar alguma outra coisa, Case Harded aqui. Mano, eu gosto de tentar pegar essa Survival, mano. Porque uma vez eu peguei uma com muito azul mesmo. Vou tentar ela com 60%. 60% cravado nessa Survival, Case Harded. Boa! Boa! Mais uma. Boa! Ainda sobrou 30 dólares que dá pra gente tentar em alguma outra coisa, Case Harded. Só que mais baratinha. Tipo Macá, Case Harded. Ó, 42% do Macá de 76 dólares. Safe, safe, safe. Dá pra não estirar essas aqui também e ver qual que é a da fita, tá ligado? Estão conseguindo pegar, então, 4 skins Case Harded. Ih, essa daqui deu bem, ó. Erro no mercado, ó. Erro no mercado. Ah, não. Não mete o louco. Não mete o louco, não. A K deu certo, mas ela tá dando erro no mercado, ó. Vamos esperar um tempinho, mas eu quero pegar ela, mano. Eu quero pegar ela. Vai aqui, né? Vai aqui, vai aqui. Chegou a Nômade. Ela veio bem desgastada. Vale 185 dólares. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo, antes de qualquer coisa, pra ver se compensa ou não pegar essa faca. Ó, esse lado não tem nada de azul. E muito menos dourado. Desse lado aqui, tá... Não tem igual desse lado aqui, não, cara. Gostei dela, não. Gostei, não. Sendo assim, irei recusá-la. Recusá-la, sim. Recusá-la. Enquanto isso, vamos tentando pegar aqui essa daqui, mano. Vai aqui, né? Agora você passa... Deu bom! Deu bom, deu bom, deu bom. Safe, safe. Ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco. Tem cinco aqui. Uma delas é bludinha, hein? Uma delas é bludinha. Vamos abrir uma do device aqui com esse bônus point. Desobrou. Vamos ver qual coisa é daqui. Vocês estão de sacanagem! Opa! Chegou ela. Vamos vê-la dentro do jogo. Ó. Também não veio do jeito que a gente quer. Vamos recusá-la também. Então, ó. A luva voltou pro site, vão... Ih, caralhos. Tá falando aqui que não tem outra luva igual. Alguém pegou antes de mim. Tá, ele tá dando a opção de eu trocar por outra coisa. Inclusive, tá dando a opção de eu trocar por uma survival de 193 dólares. Já é algo interessante, né? Vamos solicitar, então, essa survival de 193 dólares. Porra, a luvinha é a que eu mais queria. É o seguinte. Quando eu voltar essas skins aqui pro site, vou tentar pegar aquela luvinha de novo. Tentar pegar aquela luvinha, só que em outro estado. Pra ver se, sei lá, dá bom. Opa! Chegou outra. Veio pouco usado e vale 229 dólares. Tô com esperanças. Uou! Olha a quantidade de blue. Caramba! Eu achei God. Não é uma blue jam. Mas é uma faca pica, mano. Eu vou pegar pra mim. Olha, eu vou até aceitar aqui, mano. 229 dólares, 1.200 reais. Mas, com certeza, pela quantidadezinha de azul, deve ter um overpayzinho, sim. E as outras, infelizmente, não vieram. Vamos ver essa faca lá dentro do jogo enquanto isso. Vamos, Guilherme. 16 por 9. É assim. Só que tá com as barras porque eu jogo 4 por 3. Se eu esticar, a faca fica assim. Ele engorda a faca. Então, galera, em 5, 4, 3, 2, 1. Uou! Mano, esse azulzinho aqui tá, ó. Tá destacado, hein? Tá no backside, o azul, ó. Playside. Ela tá uma faca ok, interessante, bonita. Agora, no back. Uf! Ó! Eu curti muito. Eu curti, tipo, demais. Ó, ela ainda joga mais em uma vaquinha. Gostei, gostei. Ha! Dale! Galera, voltou aqui, então, essas duas facas. A Survival ainda não voltou. Não, a Survival eu peguei, né? Foi essa Survival que eu peguei ou eu peguei outra? Foi, foi essa Survival que eu peguei. Não, eu peguei essa daqui de 190. De 170 voltou. É, vai voltar, então. Temos essas daqui. Eu vou tentar, galera, aquela luvinha Casey Harned de novo. Sei lá, né? Pegando uma luvinha, uma faquinha Casey Harned é interessante a gente tentar pegar a luvinha. Tentar pegar essa luvinha aqui de 138 dólares. Vai ser bem legal. Imagina, existe luva Blue, né? Também não sei. Podemos ver agora. God! Deu bom, deu bom. Com 80 dólares a gente já pegou ela. Safe do safe do safe do safe. Já vamos solicitar ela aqui também. E ainda temos 320. Dá pra gente tentar alguma coisa, tá ligado? Dá pra abrir, sei lá, mais uma caixa de luva e ver o que dá a fita. Bora. Exclamação caixa não tá funcionando? Tenta de novo aí, exclamação caixa. Pra ver se vai... Aí eu abri a caixa e vi a... Essa aí tá te perseguindo, Saulo. Eu aceito. Eu vou abrir mais uma vez. Se vier ela, solicita ela também. Se vier de novo ela, eu aceito. Luva Mangroveu, caramba. Vendi 80 dólares no 120. Agora vai ser foda de tentar um Profit. Dá pra gente tentar duas Magic, mano. Ó, se não vier duas dessa Neon Revolution, eu tô feliz. Porque toda vez que eu abro a Magic é Neon Revolution. Essa caixa já foi melhor, mano. Ela não tá top. Ó, só essa bosta. Vamos ver quanto. Gastamos 100 e pouco. A ver se não ganha. Neon Revolution de merda. Bora, mais 5 do Saulinho. Pou. Aí entra errado, meu irmão. 31, 18, 40. 40 dá pra abrir? 3 da Blast no modo rápido. E 7 dólares dá pra abrir. 2, não dá. Não dá pra abrir 2, não dá pra abrir. Uma da Real Master. A gente vem aqui no contrato, tá ligado? Mete tudo, 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 tudo. 34 dólar e vai vir uma faca. Ou não. Ah, eu tô querendo uma... Pera aí. P 250. Eu quero uma P 250 jacaré, mano. Verdade. See you later. Pegar... Tipo, tenta pegar mais na hora, né? De 24 dólar. Vamos, 75% de chance de vir do jacarezão. Vem. Vem, jacarezão. Não é possível! Opa, chegou a luvinha. Ela veio testada em campo. Vale 150 dólares. O site diz que vale 140, mas vale 150. E vamos ver. Ai, meu Deus do céu. Vai. É, eu não vou pegar isso aqui não. Eu vou voltar ela pro site. Mano, mas só de ter pego essa Survival com essa quantidade de azul, já tô feliz demais. Vou devolver essa faquinha pro site. Galera, no vídeo de hoje a gente conseguiu ganhar uma carambit de 300 dólares. É, 250, 300 dólares. Numa caixa de 10 dólares. Ganhando essa Survival top de linha. Eu acho que foi muito legal o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Eu indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tchau, beijão do mês! E aí Tchau, beijão do Saulo pra todos vocês.